Olá seja bem-vindo ao canal produto em vídeo nesse canal falamos sobre cosméticos e naturais dizendo seus benefícios composição principal e modo de uso mostrando as maravilhas que te aguarda e experimente a sensação revigorante e hidratante do sabonete líquido de melancia da vegetal do Brasil com extrato de melancia água manteiga de carité e ingredientes naturais limpa suavemente mantendo a pele fresca e purificada retém a umidade proporcionando hidratação profunda e duradoura revigora e refresca combatendo os sinais de envelhecimento precoce com o sabonete em mãos aplique na pele úmida e massageia até formar espuma deixa a pele macia e com aroma adocicado de melancia e ideal para todos os tipos de pele e e e